O que importa é ser fiel a minha causa, minha causa, a missão de um verdadeiro cavaleiro, sua questão, seu ideal, seu privilégio. Sonhar mais um sonho impossível, lutar onde é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é ceder, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, gravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei de perder, por um pouco de paz. E amanhã, se este chão que eu beijei, for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.